O YouTube paga muito mal na monetização, certo? Certo. Você pode ter um milhão de views, você vai ganhar 500 reais. Certo. Se você tiver 100 mil views, vai dar 12 reais. É muito ruim. E aí, quando eu comecei no YouTube agora, e eu faço questão de aprender tudo, então eu que olho o Analytics, eu que cuido do meu site lá, eu que vejo as coisas. Eu não acho que eles pagam você mal porque eles querem dar mais para os shareholders deles. Eu não acho que é isso. Tá. Não acho que é ganância. Eu acho que eles te pagam mal para você postar mais. Porque eu passei por isso. Na hora que eu olhei, falei assim, tá, estamos tirando 5 mil por mês, fazendo duas lives por semana. Ora, se eu fizer 4 lives por semana, então eu vou ganhar o dobro. Independente da qualidade do conteúdo. Isso. É a quantidade. Eles incentivam, eles pagam pouco, não porque eles são gananciosos. Eles pagam pouco porque você tem que postar cada vez mais para você subir isso aqui.